Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu quero te indicar 5 livros pra você que tá começando na fé cristã. Esse top 5 eu estou direcionando para novos convertidos. Mas caso você nunca tenha estudado teologia, nunca tenha lido um livro teológico e quer conhecer mais a sua fé, mesmo que você já tenha aí algum tempo de caminhada cristã, esses 5 livros super vão servir pra você também. Na verdade, gente, eu amo esses livros, releria sem nenhum problema, na verdade eu já relia alguns deles. Não importa em que momento da fé você estiver, você vai aproveitar esses livros. Mas especialmente pra quem tá começando a caminhada cristã, esses livros vão ser mais especiais ainda. O primeiro dessa lista é o Deleitando-se na Trindade. Esse livro, talvez você pense, nossa, mas Trindade é um assunto mais complexo, é melhor eu estudar depois. Mas é interessante que o autor desse livro, o Michael Reeves, ele é maravilhoso. Ele colocou o subtítulo desse livro como uma introdução à fé cristã, justamente porque a doutrina da Trindade é a base do cristianismo. A doutrina da Trindade é o distintivo cristão de todas as outras religiões. Eu, particularmente, coloquei esse livro como o primeiro da lista por duas razões. A primeira é que se você quer conhecer mais da fé cristã, você precisa conhecer mais a Deus, o caráter de Deus, quem Deus é. E esse é um livro sobre o próprio ser de Deus. Então você vai estudar ali sobre a Trindade, por que Deus criou todas as coisas. Antes de você começar a estudar outras coisas da fé, você já vai aí ter várias perguntas resolvidas, várias coisas resolvidas na sua mente, porque você vai lá entender por que Deus criou todas as coisas. Você vai entender como é que Pai, Filho e Espírito Santo agem na salvação. Então é um livro, assim, fundamental. E um segundo motivo é porque ele realmente tem muito essa característica do deleite, de você conhecer a Deus e se deleitar em quem Deus é. E pra mim, esse é aquele livro de teologia que vai realmente te mostrar mais quem Deus é e vai te levar ao deleite. E para mim, esse é o objetivo da teologia, te fazer louvar a Deus através do conhecimento dele. Então esse é aquele livro quentinho no coração pra você realmente se deleitar em quem Deus é, se encantar e se maravilhar com a beleza do deus trino. O segundo livro é muito especial, eu li recentemente, mas já quis incluir aqui nessa lista, foi o Teologia do Dia a Dia. Esse livro é muito interessante porque ele vai servir como uma espécie de jornada panorâmica pelos principais assuntos da fé cristã. Então se você é um novo convertido, é natural que você queira saber ali, certo, quais são os principais tópicos, os principais pilares da fé cristã. Então a autora começa com a escritura, depois ela vai para o ser de Deus, ela aborda temas como igreja, até mesmo o fim dos tempos. Ela também fala sobre humanidade, sobre a doutrina do homem, quem é o homem. Então é bem interessante porque são capítulos bem curtos, você pode fazer até como uma espécie de devocional. É bem simples, bem claro, mas não é simplista, não é aquela coisa que, ah, já sabia disso aqui. Não, não importa em que momento da fé você esteja, você vai aproveitar esse livro. Mas se você está no começo da fé, parece que a autora está te pegando ali pela mão e vai te apresentar de maneira muito clara, muito sólida, os fundamentos da fé cristã. Ele também é interessante porque, apesar dele trazer essa visão panorâmica, ela também sempre aponta para recursos em que você pode encontrar mais daquele assunto. Então se você quiser se aprofundar em algum, ela mesmo vai te apontar ali o caminho das pedras para você se aprofundar. Então é um livro excelente, eu super recomendo. O terceiro livro dessa lista é o Experimentando Mais de Deus, do Tim Chester. Esse autor também tem um livro sobre a Trindade maravilhoso, que é Conhecendo o Deus Trino. Mas como eu já indiquei um livro sobre a Trindade aqui, eu vou indicar esse Experimentando Mais de Deus. Por quê? Porque se você é novo convertido, talvez você esteja aí super empolgado, mas nós também passamos a nossa vida cristã por momentos de frieza, em que você até está aprendendo, está estudando, está indo para o culto todo domingo, está ali aprendendo com a palavra do pastor. Mas muito provavelmente, em algum momento da sua vida ou em vários momentos da sua vida, você vai se sentir mais distante, parece que você vai ter momentos ali que aquilo que você está aprendendo não se conecta muito com a sua realidade. Você sai do culto no domingo alegre, você entendeu a palavra, mas quando chega na segunda-feira parece que você não consegue aplicar aquilo na sua vida. Parece, como eu disse, que há essa desconexão entre aquilo que você entende da fé e a sua vida prática. E esse livro, o título é interessante, né? É experimentando mais de Deus. É justamente para você provar, né? Experimentar de Deus ali no seu dia a dia, na sua vida comum. Então ele é bem interessante, porque ele vai fazer essa espécie de aplicação. E ele também tem a mesma característica do Deleitando-se na Trindade, de ser um livro, de você ler ali, entender mais de quem Deus é. E isso vai te levar a louvar a Deus, sabe? Vai encher a sua alma. É livro Quentino Coração, versão teologia, sabe? Então é bem interessante, eu recomendo muito esse livro. O quarto livro da nossa lista é o Em Busca de Deus, do John Piper. E aqui eu indico que você leia tanto a versão completa do livro, que é o Em Busca de Deus mesmo, mas caso você, né, ah, não achei o livro, não tenho condições de comprar agora, tem uma versão resumida também que se chama Plena Satisfação em Deus. Essa versão resumida já vai te dar uma ideia muito boa do que é esse livro. E por que eu coloquei ele aqui? O John Piper tem uma máxima, né, uma frase, assim, bem conhecida, que é Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais, né, estamos mais satisfeitos nele. Então ele vai falar dessa ideia da alegria cristã. Ele chama até de hedonismo cristão, no sentido de que nós buscamos prazer, né, os homens, né, crentes ou não crentes buscam prazer, mas o nosso prazer verdadeiro só vai ser encontrado em Deus. Então ele fala muito dessa questão do prazer em Deus. E isso, gente, vai tocar muitos aspectos da nossa vida. Vai tocar na questão do sofrimento, vai tocar em como é que a gente gasta nosso dinheiro, como é que a gente vive o nosso casamento. Então, toda essa questão do prazer em Deus permeia aí a nossa vida. E o John Piper fala muito sobre a glória de Deus, porque lembra da máxima, né, da frase dele, que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos, estamos mais satisfeitos nele. Então ele fala que tudo, Deus faz tudo para a sua glória e nós devemos fazer tudo para a glória dele também. Então, é muito interessante, principalmente no momento que a gente vive hoje, esse livro serve pra todo mundo, qualquer época. Mas no momento em que a gente está hoje, que a gente vê um evangelho, um evangelho não, né, um falso evangelho muito focado no homem, a gente vê teologias extremamente focadas no homem, no desenvolvimento pessoal do homem, na felicidade do homem. Então, em contraponto a isso, a gente tem o John Piper dizendo que você vai ser mais feliz se você buscar a glória de Deus e não a sua glória, se você buscar, né, ser feliz em Deus e não a sua felicidade, a sua realização pessoal por si mesmo. Então, o Em Busca de Deus é fantástico. Eu indicaria também, porque assim, gente, o John Piper bebeu muito de C.S. Lewis. Tanto que quando eu fui ler o Em Busca de Deus, eu, certo, eu já vi isso aqui, né, mas o John Piper sintetiza isso e faz um trabalho fenomenal no Em Busca de Deus. Mas, se você quiser se aprofundar mais aí por esse assunto do prazer cristão, o C.S. Lewis foi uma das grandes fontes aí do John Piper. O John Piper foi extremamente influenciado pelo Lewis, o Lewis é o meu autor preferido. Eu não coloquei nenhum livro dele aqui na lista, porque as pessoas costumam achar C.S. Lewis muito difícil. Então, não coloquei aqui, mas, né, você encontra aqui no canal várias resenhas, vários vídeos sobre C.S. Lewis, mas um livro que particularmente você encontra na obra do John Piper, Ecos, do C.S. Lewis, é o livro, meu Deus, faltou o nome do livro agora, O Peso da Glória. Na verdade, principalmente esse ensaio, porque esse livro, O Peso da Glória, é uma coletânea de ensaios. Esse ensaio de abertura, que é O Peso da Glória, você vai ver muito do que o John Piper fala no Em Busca de Deus. Mas aí é só um plus, né, o livro que eu indico mesmo para Novos Convertidos, é o do John Piper. Para finalizar, eu queria indicar um livro maravilhoso, que eu li faz um tempo também, faz alguns anos, mas eu lembro de ter sido muito bom. É o livro Incomparável, da Jane Wilkin. Esse livro é interessante, ele tem uma pegada meio feminina, mas não é um livro só para mulheres, viu? Definitivamente não é um livro só para mulheres. Esse livro fala dos atributos de Deus. Novamente, todos esses livros que eu estou citando aqui, eles falam, de uma forma ou de outra, do caráter de Deus, do ser de Deus, porque é isso que vai alimentar a sua fé, né? É isso que vai fundamentar qualquer outra crença. Então, por mais que depois você vai estudar soteriologia, você vai estudar eclesiologia, você vai estudar várias consequências da fé cristã, vários impactos da fé cristã em várias áreas da vida, mas no final das contas, você precisa saber, antes de tudo, é sobre quem Deus é. E esse livro Incomparável, ele fala dos atributos não comunicáveis de Deus. O que são esses atributos? São aqueles atributos que Deus é totalmente diferente de nós, que ele não comunica a nós, que a gente não compartilha, não tem em nenhum grau, né? Esses atributos de Deus. Então, esse livro da Jane Wilkin, né? O próprio nome Incomparável, eu não lembro direito de subtítulo, mas a capa eu devo ter deixado aí pra vocês, é justamente sobre características de Deus que nós não temos, né? Dizendo que Deus é totalmente diferente de nós, ele é incomparável, e por que que isso é bom, né? Por que que Deus é Deus e eu não sou, né? Por que que eu não tenho essas características, eu não ter essa característica, eu não ser toda poderosa, por exemplo? Por que que isso é bom, né? Porque só Deus tem esses atributos. Então, é muito interessante pra você conhecer mais do Deus, né? Que você serve do Deus que te salvou, do Deus que te ama, e agora, nessa caminhada junto com ele, é fundamental que você o conheça. Isso vai ser o deleite da sua alma. Pode ser que surjam muitas questões, né? Calvinismo, arminianismo, né? Cessacionismo, continuismo, coisas assim que você vai ver, que são discussões que você talvez encontre aí na caminhada, mas o importante, a base de tudo, é você ter esse conhecimento acerca do próprio Deus, muito bem fundamentado. Então, eu espero que esses livros sejam uma bênção na sua vida, assim como foram na minha. Eu vou deixar o link de todos eles aqui embaixo, no box de descrições. Lembrando que comprando aqui por esses links, usando o meu link da Amazon, você me ajuda, sem pagar nada mais por isso, a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. É isso, gente. Compartilhem esse vídeo no grupo da sua igreja, com aquele seu amigo que é novo convertido, ou então com aquela pessoa que quer conhecer mais da fé cristã, já tem um tempo aí de caminhada, mas não conhece muito os fundamentos da própria fé, compartilha esse vídeo, isso é muito importante também. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.